Música Fala, prontos de violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece, que tá chegando aqui agora no canal Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gótica E hoje vamos aprender um louvor super lindo Sinceridade dos cantores Alisson e Neide De maneira fácil pra você conseguir tocar agora mesmo E ó, no tom original, a gente também vai subir o tom, tá? Pra você conseguir tocar ele de forma fácil Antes da gente iniciar, peço que se inscreva aqui no canal Ative o sininho para não perder nenhuma aula que a gente posta todos os dias E também, deixa aquele super like aí, tá? Esse curtinhozinho aí, tá? Deixa aí, deixou? Você nos ajuda a fazer esse canal crescer cada dia a mais Muito obrigado É isso aí, pega o violão lá e vamos tocar Música E pra você que gosta de cifras simplificadas Eu preparei a pochilas em PDF Da maneira que eu ensino aqui no canal Então chega aqui mais perto Que agora eu vou te mostrar os detalhes dela no celular Veja como é simples Aqui a pochila da Arpa Cristã com as 50 mais tocada A lista dos louvores que você vai aprender O vídeo exclusivo, é isso mesmo Tem um vídeo exclusivo pra ensinar você a fazer a batida de maneira simples Os acordes e logo a cifra pra você acompanhar esse louvor Assim como você viu no celular Eu imprimi ela aqui no papel Pra você poder ver, ó Da maneira que você vai executar a letra Com as cifras, da maneira colorida e preta e branca Você pode escolher Então, quer conhecer essas minhas apostilas? É só me chamar no WhatsApp que tá passando aqui 22996081797 Te espero lá Então vamos lá Essa música, ela vai começar na primeira tonalidade de Dó maior Depois, ela vai subir pra Ré maior Tá? Na segunda parte Então vamos aprender os acordes A gente vai estar usando aqui o Dó mesmo, tradicional Tá? O Dó maior Toca da quinta corda pra baixo Nesse Fá que a gente vai estar usando aqui É o seguinte A gente vai apenas colocar o dedo 4 aqui embaixo Nessa corda 4 Tá? Na casa 3 Você vai tirar esse dedo aqui E vai tocar com essa corda Sol e a Mi solta Ele vai soar esse Fá Só que a gente vai tratar como Fá Você pode também chamá-lo de Dó com quarta, né? Ou Dó Sus Então, você vai tocar da quinta corda pra baixo De vez em quando também você pode colocar esse dedo 2 aqui, ó Nessa terceira corda, segunda casa, tá? Pra soar esse Fá aqui E você pode tirar Pra soar esse Fá aqui Vamos usar também o acorde de Lá menor com sétima Toca da quinta corda pra baixo Sol Tradicional mesmo, toca as seis cordas O acorde de Mi menor Tradicional aqui mesmo Toca as seis cordas Vamos usar o acorde de Ré maior Tá? Toca da quarta corda pra baixo Tradicional O acorde de Si menor com sétima Você já tá no Ré maior aqui, ó Subiu, trocou o dedo 1 pelo dedo 2 aqui, ó Coloca o dedo 2 no lugar no 1 E subiu esse aqui pra corda 5 Vai ficar dessa maneira assim Ou você pode usar o dedo 3 ou 4 aqui Opcional, tá? Toca da quinta corda pra baixo Vamos usar esse Si menor aqui com sétima Vamos usar o Lá com nona Tá? O Lá com nona Você vai tá igual o Lá maior Só que você tira esse quarto dedo Toca da quinta corda pra baixo O Fá sustenido menor aqui Vamos usar O Fá sustenido menor com sétima É igual esse Lá com nona Só que você vai deixar esses dedos aqui E só colocar esse dedo 1 Nessa sexta corda, segunda casa E pode tocar as seis cordas Sem problema Tá bom? Então vamos lá Vamos aprender o ritmo Pra canção inteira, tá? Apenas um ritmo Vou usar aqui o acorde de Dó Dó maior mesmo E o Sol só pra gente trocar Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento pra baixo Dois pra cima A gente vai repetir isso duas vezes, ó Certo? Só que na segunda vez Quando você fizer um Um Quando você fizer esse Um, dois aqui Você vai fazer um movimento aleatório Só pra trocar de acorde Isso aqui, ó Pra ficar assim, ó Fazer devagar, ó Tá? Quando você terminar os dois pra cima Você vai fazer um dois, três, quatro E troquei, ó E troquei Vamos lá Maneira correta Vamos lá Três, quatro Tá bom? Você vai fazer isso com música inteira Então, pra gente iniciar Eu já preparei essa cifra em PDF Pra você poder me acompanhar Com o slide que eu vou passar agora Tá bom? Manda mensagem pro meu WhatsApp 22996081797 Pedindo a cifra desse louvor Que eu vou mandar pra você Música 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 Tu disse que na minha vida ia cumprir Eu não consigo nem me levantar Daqui ao meu Senhor Deus Tu disse que do outro lado Eu ia cantar Mas com essa dor Eu não consigo nem me movimentar Por mim só corre Deus Eu estou afavorado Eu estou desesperado E hoje eu vim aqui Pra gente conversar Hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Vem me ajudar Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem ficar de pé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te magoei Eu te magoei Até te entristeci Mas mesmo assim Eu me rendo E hoje eu vim aqui Pra dizer o que estou sentindo A minha mente está se dividindo Meu coração está partido Filho Estende a sua mão Quando eu estiver em adoração Foi só te adorando que eu me sinto feliz Filho Filho Porque teu coração estava muito forte assim E a gente está dizendo que não consegui E não sei o teu filho 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 E todas as promessas que eu fiz pra ti Filho Todas elas que eu tento viram Sim Filho Eu sou teu amigo Filho 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 Tu lembra quando eu disse para dizer Eu vou te exaltar por causa da tua fé Governador Porventura eu não cumpri Tem que me adorar, meu filho Em vez de reclamar tem que adorar meu filho Em vez de murmurar tem que adorar meu filho Pra minha mão se movimentar Tu tem que parar, parar de recasar E tem que me adorar em qualquer situação Na pornalha eu te coloquei Para te levar, não adianta se espernear Isso comigo não vai funcionar O mundo não gira em vontade de ti Tu tem que respeitar a mim Foi eu quem te criei Lá na cruz do calvário Tuas feridas eu curei Eu vou te lapidar Até no ponto tu ficar Pra quando eu te exaltar O seu nariz vão se esquecer E querer se empinar Se tu ficar a reclamar Essa prova eu não vou te tirar Só vai ficar rodando no deserto Reclamando Mas se tu se dispuser Em qualquer momento tu me adorar E um piscar de olhos Esse vento vai passar Tu me adora e eu visito tua casa Tu me adora e eu visito tua família Tu me adora e eu visito tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso os remônios Tu me adora e eu desfaço todo o laço Tu me adora e eu envio o Miguel Para lutar por ti Porque eu sou dono do céu Mas tem que me adorar Mas tem que me adorar Parar de reclamar Só me agradecer Pra vitória aparecer Mas se tu se dispuser Em qualquer momento tu me adora e eu piscar de olhos Esse vento vai passar Então é isso aí Aprende o violão Espero que você pratique bem Ter apenas um ritmo Uma canção inteira Preste muita atenção Você vai executar ali Memorizando Para depois executar de forma fácil Os acordes também é bem simples Depois quando sobe de tom Fica muito fácil Apenas 4, 5 acordes ali no máximo Se você quer aprender ele de maneira original Baixe meu aplicativo Cifra Gospel ONV Está disponível na Play Store Gratuitamente Lá tem várias cifras De maneira simplificada e original Ah e também dentro do meu aplicativo Tem meu mini curso totalmente gratuito Pra você que quer aprender a tocar violão Se você está me assistindo pelo celular Clica aí no link da descrição Vai te jogar direto pra Play Store Pra você fazer o download do meu aplicativo É isso aí Fique com Deus Um forte abraço Tchau 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 Tchau